É o MCMN, é o brabo da putaria Ela pede pra socar forte, ela pede pra socar muito forte Dou soco na costela porque ela diz que pode Dou só tapão na bunda porque ela diz que pode Dou soco na costela porque ela diz que pode Eu puxo o cabelo porque ela diz que pode Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Que ela pede pra tomar pau, merece tomar pau Que ela pede pra tomar pau, merece tomar pau Que ela pede pra tomar pau, merece tomar pau Ela sabe muito bem que eu nunca vou mudar Ela sabe muito bem que eu nunca vou mudar Sempre vou tá na putaria, piranha não vou largar Eu vou tá na putaria, piranha não vou Sempre vou tá na putaria, piranha eu não vou largar Negritinho ele é foda O DJ ele é foda O DJ quer fuder com a de cabelo cacheado A ordem é avançar, hoje rouba a cena da mídia Você que é o mano líder, só porque ele tá na mídia Você que é o... Só porque ele tá na mídia Vem, 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 piranha Vem, 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 piranha Tropa do... Oi, vem com a tropa do... Tropa do... Tropa da... Vem, vem, piranha Joga a porra da xerega Fica de quatro pra tropa Agora encosta na peça O DJ virou índio no baile cheio de piranha Roçando pau nelas Embrasadão de lança O DJ cheio de ódio vai fuder a tua xota O DJ cheio de ódio vai fuder a tua xota Toma pegada de índio Pegada de índio O índio com a sua flecha vai fuder tua xereca O índio com a sua flecha vai fuder tua xereca Vem pra mata Vem pra mata Hoje a tropa do índio na floresta te ataca Vem pra mata Vem pra mata Hoje a tropa do índio na tua xota te maltrata Carro bicho passou Sem placa, vidro blindado Ela logo sorriu Sabe que é os procurado Esse jipe tem história Tem várias lembranças Carro balançando ela e o mano na fudelância O vidro do bico verde deixa ela mais sincera Depois de um copo com whisky quer dar um giro na favela Doidona safada essa que entra no cacete Nunca for fudulida e ela fode escutando o vague Doidona safada essa que entra no cacete Nunca for fudulida e ela fode escutando o vague A maconha de 40 tá dando um soco na nuca Aqui na favela tá servida, tá bruta Fuma, fuma, fuma Fuma, fuma, fuma Esse é o mano chefe fumando maconha e fudendo as putas Fuma, fuma, fuma Fuma, fuma, fuma Esse é o mano chefe fumando maconha e fudendo as putas A vida é essa Vai viver o taco dó A tropa aí ainda falar não tava na pior 442, vida rasa Sem bater cabeça com nada O DJ tá machucando Na buceta das safadas Ó, bebelzinha aqui do baile Tão com treta de abate novo Leva elas lá pro alto Fode avistando o bloco Todas elas querem loucura, elas querem prazer Ó, menor não é de bobeira Ó, bebelzinho do baile É pitibu sem coleira Filhote do Elas não rejeita Filhote do chefe Elas não rejeita Os filhotes do mano Elas não rejeita Só putaria Oi Assim, ó Moreninho Tatuado Peça na cinta e caralho de safado Com balão na orelha Eu sou um trem desgovernado Moreninho Tatuado Peça na cinta e caralho de safado Com balão na orelha Eu sou um trem desgovernado Passa uma perna por cima de mim Deslizar no caralho Pra trás e pra frente Hoje eu vou com o metoachota Embrulhada pra presente Hoje eu vou com o metoachota Embrulhada pra presente Foda o tachota sem demagogia Você deslizando em cima da minha pica Então fica de quatro Puxa o teu cabelo Dou tapa na bunda E linguada no grelo Dou tapa na bunda E linguada no grelo Eu vou te levar pra base Eu vou te arrastar pra treta E antes de meter a pica E deda de língua na buceta E antes de meter a pica E deda de língua na buceta Começou o sururu Roça a roça Esfrega, esfrega Botela de quatro E mete a piroca nela Botela de quatro E mete a piroca nela Vem lá Vem lá Vem aí Vem lá Vem lá Obrigado.